O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo Romeiro Pedro Donizete Francisco, que está desaparecido. Ele integrava uma romaria que partiu de Varginha, com destino à cidade Aparecida, no interior de São Paulo. Pedro Francisco desapareceu na divisa entre os estados, na Serra do Piquete. A procura tinha sido interrompida na última quarta-feira. E se não bastasse a dor dos familiares pelo desaparecimento do Sr. Pedro, na sexta-feira, Pedro Augusto Francisco, filho do Romeiro, esteve na cidade de Lorena, ali no interior de São Paulo, bem próximo à cidade Aparecida. Ele foi atrás do pai. Ao chegar à cidade, ele se deparou com uma falsa informação de que o pai estava lá. Ele disse, para a gente está muito triste, é muito alarme falso. Queria que o povo ajudasse, por favor. Isso está deixando a gente desesperado, disse o filho.